Bem-vindos ao B de Barbary e ao último Leituras do Mês. De que mês era isso mesmo? Bem-vindos ao B de Barbary e esse é a Leituras de Agosto. Gente, eu tô mega atrasada com esse negócio de Leituras do Mês. Eu acho que até o final do ano eu consigo colocar isso em ordem. Me perdoem, tá realmente cada vez mais difícil manter aqui essa frequência, mas estou tentando manter pelo menos esse quadro pra manter o canal ativo e conversando com vocês, dialogando com vocês. Lembrando que vocês sempre podem entrar em arroba B de Barbary. Lá a produção de conteúdo tá um pouco mais intensa, tô curtindo um pouco mais produzir pro Instagram. Então me fejam lá. É massa o conteúdo que eu posso lá. Bom, se vocês gostam daqui, vocês vão gostar de lá. Enfim, vamos às leituras. Eu queria começar por esse box lindinho, esse mini querido da Aleph. Eu fui chamada pra fazer a publi de lançamento deles. Então, tecnicamente, eu li em julho O Cair da Noite, que é o primeiro livro, e em agosto eu acabei lendo só O Homem Bicentenário. Mas quando eu fiz o Leituras de Julho, o box não tinha Chega Aqui em Casa, eu li na versão digital. Aí eu acabei deixando pra falar com vocês quando o box estivesse aqui, até porque, gente, olha só. Muito fofo isso aqui, sério, não superei. Esses livros aqui do Isaac Asimov são dois contos, então, e eles contam com tradução da Aline Storto Pereira e a capa da Paula Cruz, que, né, só mais uma vez. E são dois contos que apresentam duas faces diferentes das imóveis. Em O Cair da Noite, a gente tem um continho que vai falar sobre, basicamente, a crença de uma seita de que esse país, esse planeta... Planeta, não é país. Esse planeta, que tem uns cinco ou sete sóis, não me lembro agora, de que ele vai entrar na escuridão. E é curioso, né? Porque a gente, como um planeta que só tem um sol, a gente criou luz elétrica, fogo, a gente deu um jeito de trazer luz para os momentos onde não há luz. E nesse planeta, o que a gente compreende pela história é que eles não fizeram isso porque não foi necessário, né? Porque eles sempre tinham algum sol ali, de alguma forma, iluminando essa face planetária. E aí, pela primeira vez, vai ter uma escuridão. Pelo menos pela primeira vez, para aquela geração. Porque essa seita, essa religião, não fica muito claro, porque a gente tem, né? Um debate narrativo ali do que é o quê. Ela acredita que aquilo é cíclico e que tem a ver com questões divinas. Alguns cientistas pegam essa crença e decidem estudar para ver se existe um fundo de ciência. E existe. De fato, existe esse momento em que o planeta chegará à escuridão. Então, a gente acompanha os últimos minutos desses cientistas dentro de um laboratório, acompanhados por um jornalista. Então, a gente está meio como jornalista. A gente tem um ponto cego tal qual ele. Então, ele vai desvelando essas questões para a gente. E a gente vai acompanhar os cientistas fazendo o acompanhamento dos últimos minutos até a escuridão total, tendo o seu laboratório com tentativas de invasão por essa seita, debates políticos, teóricos. É bem interessante, é bem ágil, é muito gostoso de ler. E foi o meu primeiro contato com Asimov. Eu já achei demais, já quero ler mais coisas. Mas, eu confesso que foi o Homem Bicentenário que tocou o meu coração. Sim, é o conto que dá origem ao filme que vocês conhecem. E eu não me lembrava de muita coisa do filme. Mas sabe quando você vai lendo e vão vindo algumas cenas, alguns insights? Foi assim a minha experiência. Só que eu assisti a esse filme, eu era muito nova. Eu preciso ir assistir agora. Mas, a história basicamente desse androide que começa a descobrir que tem uma veia artística, essa descoberta faz com que os cientistas que produzem androides ali vão talhando das novas edições o que possibilita essa veia criativa. Então, os novos androides não têm possibilidade de desenvolver essa criatividade, essa individualidade, mas ele permanece vivo e ele vai junto à família que detém ele conquistando alguns poderes e modificando o próprio corpo. E a ideia é que ele quer o reconhecimento como um ser livre, como talvez um ser humano. E aí, a gente consegue traçar diversos paralelos desse livro com movimentos dos direitos civis. Então, por exemplo, tem uma cena muito emocionante em que ele está de roupa, mas o robô, pelas leis da robótica do Isaac Asimov, precisa obedecer os humanos. Então, dois garotos encontram ele para tirar um sarro, mandam-lhe tirar a roupa. Então, eu pensei muito nessa questão do uso dos sapatos pelas pessoas escravizadas, pela questão das pessoas trans, quando tem um debate ali, quando perguntam para esse robô se ele vai colocar uma genitália quando ele começa a modificar o próprio corpo. E eu gosto muito da resposta dele, porque o Andrew, né? Porque é claro que o Isaac Asimov não pensou nisso na época, e eu digo é claro porque o debate trans na época não estava nesse ponto. Mas ele diz, se eu achar necessário, sim, mas talvez não seja. Então, eu acho interessante como, mesmo sem querer, esse conto apresenta uma possibilidade de leitura sobre a questão de gênero, exatamente negando a genitalização dessa categoria. Então, enfim, me lembra principalmente movimentos sociais e o movimento negro, né? Nessa conquista da legitimidade de ser visto como um ser humano. Então, foi, assim, de longe meu favorito entre esses dois. e eu estou muito ansiosa para ler mais do Isaac Asimov, principalmente robôs, assim. Eu quero muito mergulhar na parte da robótica do senhor Isaac Asimov. Depois eu li este ensaio aqui, que tem um nome grande, que é O que é ser uma escritura negra hoje, de acordo comigo? Ensaios da Djamila Pereira de Almeida. Aqui a gente tem dois ensaios e uma entrevista feita com ela pela Stephanie Borges. e é muito interessante porque ela não vai falar de uma forma objetiva sobre o que é ser uma autora negra. Ela não vai dizer Ah, o mercado é mais difícil, Ah, acontece isso ou aquilo. Ela vai trabalhar muito do subjetivo, dos sentimentos que ela tem que lidar com isso e das percepções muito particulares, sabe? Então, eu gosto do De Acordo Comigo porque ela está falando de coisas que apesar de se aplicarem para a parte factual se aplicar a todas as mulheres negras. Tem partes aqui que se aplicam a mulheres, tem partes aqui que se aplicam aos homens negros, né? Então, a gente tem essas divisões e possibilidades interpretativas de reconhecimento, mas ela fala muito de como ela se sente. E aí, é claro que cada pessoa pode sentir de um jeito, mas eu acho que a sensibilidade que a Djamila traz aqui para falar para a gente sobre esse lugar dela no mundo é encantadora e muitas vezes até é um pouco de quebrar um pouco o nosso coração, sabe? Porque não é nada que a gente não saiba que existe, mas ver isso pela ótica do sentimento sempre nos permite nos aproximar um pouco mais dessa dor. Então, eu adorei. É um livro... Muita gente pediu para eu mostrar isso porque é uma coleção nova da Todavia que é pequenininha, tá vendo? É do tamanho da minha mão. Um livro de um tamanho maior, ó. Eles lançaram nessa edição aqui também um livro do Labatute e os livros do Edgar Luí, tá? São só esses quatro que são pequenininhos. O pessoal ficava vendo nos stories e ficava falando nossa, que estranho e tal, que não estavam acostumados com o livro da Todavia nesse formato. Então, decidi também fazer esse disclaimer. Aí, eu li dois livros da coleção Círculo de Poemas, um de cada ano aqui. O primeiro deles foi o Poema de Amor Pós-Colonial da Nathalie Dias com tradução de Rubens Akira Kuana. Ela é uma autora indígena mojave lá dos Estados Unidos e eu simplesmente me encantei por esse livro. Eu confesso que quando eu vi pela primeira vez, eu achei meio estranho. Eu achei que ia ser um livro que falasse sobre amor romântico e tentaria trazer uma questão pós-colonial e eu fiquei meio de bico pra esse livro, sabe? Aí falaram não, não tem nada a ver com isso e aí realmente não tem nada a ver com isso. Ela vai falar sobre amor de outras formas. Ela vai falar de amores coletivos no sentido de formação de comunidade, sobre noção coletiva de espaços onde a gente vive e ela vai falar muito sobre essas simbologias que muitas vezes estão ligadas aos povos originários, muitas vezes estão ligadas à natureza, mas ela como uma autora indígena urbana ela também traz muitas intersecções que se conectam com a gente diretamente. E eu queria aqui trazer um grande elogio ao pós-fácil do Rubens Akira Kuana. Eu acho muito legal que ele não se furta em dizer que ele é um tradutor não-branco e a importância disso pra tradução dessa obra e ele faz uma leitura muito bonita do trabalho e é legal porque o próprio livro fala sobre traduzir. A gente não pensa muito nisso, mas os povos indígenas são povos cujas primeiras línguas não são línguas oficiais do território onde eles vivem. Então, ali na aldeia entre os seus é uma coisa, quando você sai, quando você vai pra cidade, quando você compra alguma coisa ou quando você é um indígena urbano, você está em contato com uma segunda língua desde muito cedo. Então, a questão da tradução é muito presente. Não tinha pensado nisso até ler esse livro e inclusive enquanto eu lia tiveram algumas movimentações na Câmara Federal da deputada Célia Jacriabá com relação a traduzir a Constituição para línguas indígenas. A gente não tinha, sabe? Então, é bem interessante pensar esse debate e a própria Nathalie Dias vai trazer a questão da tradução para o livro e aí o tradutor se apropria desses debates que ela faz de tradução para falar da tradução do próprio livro e eu achei essa metalinguagem exercida de uma forma tão sensível, tão bonita, que eu queria elogiar aqui o tradutor não só pela tradução do livro mas também pelo texto, né? E eu li este aqui Tradução da Estrada para a gente começar a falar de tradução da Laura Wittner. A Laura Wittner foi traduzida aqui pela Estela Rosa e a Luciana de Leone. Ela é uma autora argentina e ela vai estar na Flip. Foi por isso que eu li o livro dela. Foi a primeira autora confirmada aí das internacionais. e esse livro ele me trouxe certo estranhamento porque eu gostava muito das ideias da Laura Wittner no poema mas eu não me familiarizava tão bem com a linguagem dela. E aí é uma questão que fica aqui no meu comentário. As edições do Círculo de Poemas elas não são bilíngues e aí às vezes eu sinto falta de ter a obra de partida para poder fazer uma consideração se aquilo é uma questão que tem a ver com a obra original ou se tem a ver com a tradução. Me parece possível ser da obra original porque se tratando de uma tradutora primeiro que eu acho que ela teria um cuidado muito grande com a tradução da própria obra segundo que eu acho que ela teria uma questão muito de apego à escolha lexical e como ela vai selecionar o que entra nesse poema de uma forma bem apurada assim mais que o comum. E eu acho que talvez seja uma proposta dela que eu não tenha conseguido acessar por completo entendem? Então foi um livro de poemas que assim está mega marcado se vocês olharem aqui tem vários poemas mas não é aquele livro do qual eu saí arrebatada como eu saí do poemas de amor pós-colonial sabe? Mas eu acho que isso faz parte também para o jogo da leitura às vezes não se identificar tanto assim com alguma coisa ou com outra. Em junho eu li 10 volumes de Sakura Card Captors e eu prometi para vocês que eu falaria sobre isso no vídeo desse mês porque os últimos dois nessa edição que eu tenho aqui que é uma edição especial tem 12 volumes mas na edição que é mais fininha são 24 então eles juntaram de dois em dois então eu vou falar para vocês sobre Sakura Card Captors que assim foi muito gostoso muito nostálgico relê todos os volumes tem tradução do Luiz Kobayashi se eu não me engano e eles são muito o anime que a gente viu na nossa infância é muito fiel ao quadrinho o que eu senti de diferença é que a minha percepção assistindo a série era de que as batalhas com as cartas eram um pouco mais longas mas talvez isso seja realmente melhor aproveitado no audiovisual então eu achei legal que isso não tomasse tanto tempo do quadrinho mas o que é interessante dizer é que existem dois arcos obviamente determinados aqui existe o primeiro arco que vai do volume 1 ao 6 que vai falar muito dessa descoberta da Sakura do que são as cartas Clow da captura das cartas e da conquista do deck a segunda parte dos 7 ao 12 a gente já tem a Sakura com essas cartas aparece uma nova figura e aparece esse momento em que a Sakura precisa transformar as cartas para que elas sejam cartas de Sakura né esse segundo arco eu confesso que eu acho ele muito mais fraco tanto é que a minha impressão é que no anime ele tinha menos espaço talvez a divisão não tenha sido feita 50-50 mas posso estar errado aqui é bem evidente essa divisão no meio e eu acho que a história perde um pouco de fôlego nessa segunda parte ainda que seja muito interessante a gente ter esse essa volta a história do mago Clow que criou as cartas a gente entender um pouco das origens dessa magia de onde as coisas vêm eu acho que tipo tem seus benefícios mas talvez fosse melhor aproveitado se os arcos acontecessem de forma concomitante eu tenho uma crítica aqui que é cara é meio impressionante pra mim isso existe uma problemática todo mundo fala da problemática da Sakura ser afim do Yukito eu não acho que é um problema a Sakura ser afim do Yukito porque quando a gente é adolescente a gente tem interesse por pessoas mais velhas porque a gente não entende essa problemática né e eu acho que isso é um reflexo natural e é interessante porque quando ela fala pro Yukito isso o Yukito não responde ele não corresponde na verdade né ele diz pra ela calma vamos pensar bem será que você gosta de mim assim por que você gosta de mim será que não é de outro jeito então ele ajuda a Sakura a reposicionar esse afeto então assim eu acho bem responsável nesse arco em específico agora o problema é a gente tem a história do pai da Sakura e da mãe da Sakura que é a mãe da Sakura tinha 16 anos ser aluna do pai da Sakura quando eles se casaram e aí é por isso que a família da Sakura inclusive a mãe da Tomoyo que é prima da mãe da Sakura odeiam o pai dela né eu me esqueci o nome dele agora mas tem essa questão só que ainda nessa parte nesse núcleo eu ainda diria que apesar da problemática da existência isso ainda é uma representação da realidade e a gente tem figuras ali ao redor que estão dizendo que isso é errado né a Sakura é muito nova pra entender isso então a gente não pode exigir dela uma reflexão a gente pode dizer que o pai dela né porra tinha que ter se ligado em algum momento mesmo que fosse assim tipo pô filha quando eu vi quando eu tive você e eu entendi poderia mas não tem tá isso fica em aberto mas o pior pra mim é que tem uma amiga da escola da Sakura que é apaixonada pelo professor e ela é pedida em casamento pelo professor no meio da série e o professor diz que é pra ela esconder o anel de noivado e a série simplesmente não dava um desfecho pra isso isso me deixou assim incomodada eu não acho que seja a ideia do Clamp de validar né Clamp o grupo de mangakás que escreve Sakura Card Captors né então pra quem não sabe é escrito por um grupo de se não me engano quatro mulheres né quatro ou cinco acho que cinco porque eu acho que é uma letra de cada nome de uma tipo Clamp sabe é C-L-A-M-P Clamp é eu não acho que seja uma ideia dessas mangakás de validar esse tipo de relação como legítima ou como amor mas eu acho que esse último arco eu acho que ele acaba sendo abandonado de alguma forma e esse abandono eu acho problemático sabe eu não acho que tem que acabar com a prisão do cara não mas eu acho que ele poderia pelo menos ser concluído de alguma forma pra gente tirar algo dele né então nos casos anteriores eu acho sim que a gente consegue retirar algo nesse eu acho meio complicado então fica aqui essa questão e por último mas não menos importante eu li Más Companhias da Anko esse quadrinho aqui foi publicado pela Veneta e é de uma autora sul-coreana ele é um quadrinho autobiográfico que pô ele é um quadrinho muito difícil de ler porque ele é cheio de violências ele é cheio de silêncios e ele traz pra gente uma proximidade muito grande com essa protagonista que vive numa família que é violenta fisicamente né que agride ela toda vez que acontece algo que não corresponde com o esperado mas que pior do que isso é a história da amiga dela que vive numa situação completamente precária envolta ali por relações de abuso de droga de tráfico de droga de exploração sexual e de abandono infantil e a gente vai descobrir ao final do quadrinho que essa autora ela teve de fato essa amiga essa amiga se perdeu né elas tiveram ali uma separação forçada e anos depois ela encontra essa garota num ônibus e isso tá tudo retratado aqui e aí esse reencontro no ônibus faz aquele movimento pra gente de tipo caramba o que aconteceu na verdade dessa pessoa desde a última vez que a gente se viu se a gente tivesse continuado juntas eu estaria com ela ou ela estaria comigo então eu acho que ele é profundamente melancólico porque ele é profundamente verossímil profundamente relacionável sabe com nossas histórias quem nunca encontrou alguém que não via há muito tempo e se perguntou esse tipo de coisa sabe então eu acho que é um livro que você não pode entrar se você não tiver numa boa você tem que estar num humor um pouco melhor mas ao mesmo tempo é uma leitura muito fluida ela tem tradução deixa eu avisar aqui antes de esquecer de Jung Jung In e tem ilustrações belíssimas assim eu gostei muito do estilo da Anko deixa eu mostrar pra vocês aqui tá vendo eu abri numa página aleatória e alguém tá apanhando sabe enfim tem uma a própria escrita a própria o próprio traço dela parece muito melancólico enfim é isso gente terminando esse vídeo com a Astral ó lá em cima mas eu recomendo gente leiam umas companhias de Anko e eu quero muito ler coisas novas desta esqueci o nome mangaka é quando é japonês quando é coreano tem outro nome eu não manwa manwaka acho que é manwaka gente a era otaku aparentemente tá chegando estou aprendendo até termos então vamos lá me incentivem brincadeiras à parte gente eu queria agradecer a vocês por chegarem até aqui por estarem me acompanhando no canal apesar da minha falta de periodicidade eu peço se vocês puderem que se inscrevam no canal se você chegou até aqui no primeiro vídeo merece essa inscrição deem seu joinha divulguem para outras pessoas e eu vejo vocês no próximo vídeo